Em primeiro lugar, me parece absurdo que o Dias Toffoli não se considere impedido de julgar matérias relativas ao José Dirceu. Tudo bem que ele não faça isso para tratar do Lula ou de assuntos relativos ao PT de modo geral. Talvez fosse uma forçação de barra. Mas em relação ao José Dirceu, que foi seu chefe, durante muito tempo alguém a quem ele esteve associado, é inadmissível que o Toffoli não seja nem sequer mais cobrado para se julgar impedido de tratar matérias relativas ao José Dirceu. Ele não fazer isso significa valar desapreço pela sua própria carreira. Ainda longa no Supremo Tribunal Federal. Mas e os demais, os colegas? Tem tantos valentes lá para apontar impedimento dos outros, ninguém vai levantar essa questão? Outras oportunidades virão. Isso é um ponto. Agora, vejam que curioso o percurso do que aconteceu hoje para configurar, evidentemente, um puxadinho. Quando um juiz do Supremo diz para a Vera que via pouca possibilidade de acolhimento da modalidade de pedido feito pela defesa do Lula, ele não estava mentindo. Ele estava distorcendo. Eles podem não acolher aquele pedido como poderiam não acolher o pedido do José Dirceu, porque eles têm mecanismos de encontrar saídas várias. Veja, portanto, que ele não mentiu. Ele omitiu o caminho que havia escolhido. E assim tem sido. O José Dirceu, a ação inicial, o recurso, era uma reclamação para que o Dirceu fosse posto em liberdade, muito parecido com o Lula. Parecido, mas não igual. Até que o STF julgasse o recurso, né? Ou seja, liberdade pelo tempo de apreciação do recurso. O Toffoli votou pelo efeito suspensivo, acolhendo o pedido da defesa do Dirceu. O Fachin pediu vista. Teria interrompido o julgamento. E aí, veio essa coisa excepcional do Toffoli apresentar o HC de ofício, o habeas corpus de ofício. O que é? Dar um habeas corpus para o cara sem que a defesa tivesse pedido. Não havia, da parte do José Dirceu, um pedido de habeas corpus nessa ação. Agora, concedido, votado pelos demais ministros, com exceção do Fachin, o José Dirceu fica em liberdade, até que o Fachin devolva o processo. Devolva o pedido de vistas. É evidente que o Toffoli enfrenta, na turma, junto com os colegas, a jurisprudência formada pelo Supremo Tribunal Federal, pela execução de pena após condenação em segunda instância. Mas isso tem um motivo para fechar aqui o raciocínio. Volto à questão. Tudo deriva do fato de que o Supremo não tem uma decisão sobre essa matéria, não tem efeito vinculante pela prisão após condenação em segunda instância. A coisa ainda é precária. Permite que o Toffoli e os demais façam isso. Precisa votar a DC. Um tribunal, um colegiado de juízes, não tem de se importar em estar em contradição ou consonância com a sociedade. É bom que não esteja preocupado com isso e é normal que atue em contradição ao desejo da sociedade. Isso não é um valor para juiz. Ponto. Dito isso, é preciso olhar para o fato de que nesta decisão de hoje, a parte, o interesse da sociedade, não houve garantismo nenhum. Eu acho garantismo importante. Vocês sabem, eu defendo aqui, frequentemente, posturas garantistas. Rigor relativo à leitura da Constituição. Mas hoje não, porque o garantismo exige, depende, de que a lei, a Constituição, o texto legal seja cumprido à risca. Quando você investe em puxadinhos e em efeito surpresa, porque o que aconteceu hoje foi uma tentativa bem sucedida de surpreender o colegiado, ou criar uma situação surpreendente. Não há garantismo aí, há oportunismo. Oportunismo, por exemplo, no chamamento dessa prática que pode indicar uma moda do habeas corpus de ofício, que é um instrumento perfeitamente legal, mas que gera exatamente esse efeito surpresa. Não está na pauta, não foi proposto pela defesa. E, de repente, um juiz saca isso e quebra o andamento da coisa, surpreende o andamento da coisa. E isso é muito perigoso, porque o juiz já é alguém normalmente muito poderoso, sacando da manga permanentemente decisões de ofício, que significa exatamente isso, um ato de voluntarismo do juiz, normalmente para defender uma posição frágil. Mas dá para adequar isso? Dá para encontrar essa fragilidade da posição do José Dirceu, alegada pelo Toffoli, nesse caso? Não há garantismo nenhum aí. E aí E aí E aí